Oi gente, tudo bom? Então, vocês podem ver, eu tô aqui no carro, porque eu e minha família, nós vamos fazer uma viagem de carro de 10 horas. Então daqui a pouco nós vamos começar a dirigir e ir para lá, para a gente chegar no nosso destino. Só que tem uma coisa, nós ainda não reservamos o nosso hotel. É porque a gente gosta de fazer isso quando chegar mais perto de lá. Então eu vou mostrar para vocês o caminho durante a viagem, quando chegar lá nós vamos reservar o hotel, passar a noite lá. Vocês podem ver, todo mundo tá bem agasalhado, porque tá muito frio. E tá com previsão de neve onde a gente vai, então tô muito animada, porque eu adoro neve. Faz tempo que eu não vou na neve. Gente, Clô Clô tá aqui, diz oi Clô. Oi. Minha mãe. Oi gente. E esse daqui, gente, é meu café da manhã. É um pãozinho com queijo cream cheese. Queijo cremoso. Se abaixar a temperatura, vai nevar. Só que onde a gente tá, que não é o lugar que a gente vai, não tá tão frio ainda. Mas onde a gente vai, eu acho que tá nevando agora. Então gente, como vocês podem ver, tá um pra onde a gente tá. E diz que é pra tá nevando. Só que por enquanto, só tô vendo chuva, olha só. Chuvei. Tá tão mais legal, né? É, enfim. É, diz que é pra ficar nevando, né? Até a fim da tarde. Gente, eu tô nevando! Gente, começou a nevar. Epa! Uhul! Então gente, nós vamos comer no McDonald's. E olha que fofinha essa McDonald's aqui. Olha gente, as cadeiras são bem legais, ó. Preto e branco e também tem as amarelas. Aí tem os cortes de várias comidas do McDonald's que são estilizados. E aí, gostaram? E a gente tá comprando a nossa comida em um desses, é, telas gigantes. Tá bem legal, gente? Você vai escolhendo o que você quer. Aí depois você pega lá. Gente, o brinquedo que tá vindo com o Happy Meal é do filme Sing 2. E a Chloe adora esse filme. E aqui tá mostrando o aplicativo. Eu acho que dá pra interagir com esses brinquedos. Mas eu não tenho certeza. Enquanto a gente espera a nossa comida. Vivi tá aqui embaixo do hambúrguer. Gente, aqui é o Happy Meal. Pega aqui, filha. Qual é meu? Qualquer um dos dois. Gente, eu pedi um Happy Meal. De criança mesmo, que vem até com brinquedo. Mas é porque eu não quero comer tanto hoje. Eu pedi Chicken Nuggets. E a Chloe também. Eu e a Chloe pedimos a mesma coisa, na verdade. E a Chloe tá abrindo o brinquedinho dela. É o quê, Chloe? Mostra aqui. Ah, é o Peggy. Sabia que eu ouvi no movie ele falar Robo Peggy. Engraçado. Então eu peguei desse. Mostra aqui, mostra aqui. O que é isso? Olha, faz os porquinhos dançarem quando você faz isso. Legal. E eu ganhei um também. O meu veio mesmo. Tá bom? Uhum. Só tem calor. Gente, como tá nevando, só tem a gente no McDonald's. Olha, vou mostrar. Ninguém mais. Olha, o lugar tá mais vazio do que tudo. Ah, tem a Chloe. Oi, gente. E a Vivi foi pro carro. Tô esperando a pôr acabar aqui. Gente, eu não sei se dá pra ver, mas começou a nevar bem mais forte agora, ó. Ih, vai ficar tudo branquinho. Que lindo. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve agora. E, gente, também é bem importante que você ative o sininho das notificações e clique em ativar todas as notificações, que nem vocês estão vendo aqui na tela. Porque assim, com certeza, você vai receber um aviso do YouTube quando a gente postar vídeo novo. Você não vai perder nenhuma novidade. Mesmo se você já é inscrito, confere ali se você ativou todas as notificações. Gente, agora que nós estamos chegando perto, só falta 14 minutos, minha mãe tá começando a procurar um hotel. Vi, eu tô olhando aqui. Não tem nada hoje pra passar a noite. Não é possível, mãe. Tem que ter algum hotel aí que tá... Não, sabia que tá tendo um evento aqui nessa cidade. E não tem um hotel disponível. Tô preocupada. Continuar olhando. Gente, eu já tô procurando o hotel aqui no aplicativo. Já tem um tempo. Não tem nada disponível pra hoje. Não sei o que é que a gente vai fazer. Onde é que a gente vai dormir? Porque tá nevando. Tá frio. A gente não pode passar a noite no carro, né? Gente, eu esqueci de trazer a escova de dente. Eu vou comprar uma aqui. É bom porque aqui nos Estados Unidos tem uma seção só de viagem. Você compra umas coisinhas menores. Ah, aqui tem. Ó, essa daqui, ó. Tem até a marca da farmácia. É pra viagem. Já vem a tampinha. É ótimo. Gente, olha que exceção. Só de viagem. Tudo a miniatura. Tem todas as... Assim, tem várias marcas famosas aqui. Ó. Shampoo da Pantene. Miniatura. É legal. Só pra vocês terem noção. Vou pegar um. Ó. É miniatura. Aí tem várias coisas. Ó, aquele que a gente vai fazer é slime. Pequeno. Ó, mini pasta de dente. Vou até levar uma mini pasta de dente. Ela já vem na minha escova. Listerinho, pequenininho. Tem shampoozinho. Vou levar pra Clorice de criança. Gente, nós já chegamos na cidade. Só que nós ainda não achamos nenhum topo ficar. Então, estamos meio preocupados, né? É. É. Estou ficando preocupada porque já está escurecendo e a gente não achou nada, nenhum lugar pra ficar ainda. A gente está dirigindo aqui pra ver se acha algum lugar pra dormir, uma casa pra alugar, alguma coisa assim. Gente, aqui na montanha tem várias casas pra alugar. A gente está tentando achar aqui alguma que esteja disponível, né? Porque já está tudo lotado. Todas essas que a gente vê com carro é porque já tem gente. Vão ver se a gente vai ter sorte, gente. Aqui, cruza os dedos aí pra gente. Onde a gente passou agora não tinha nada. Então, a gente está de volta na cidade. Vê se a gente acha algum hotel, algum lugar, alguma coisa pra dormir. Está parecendo coisa de filme, né, gente? Gente, a gente já está dirigindo há um tempão. Já está tudo escuro, ó. Como vocês podem ver. E até agora, nada de casa, nada de hotel. Não sei o que é que a gente vai fazer realmente. Como vocês podem ver, ó. Não para de nevar. Ou seja, super perigoso, né? Pra quem está desabrigado como a gente, né? Olha. Uma hora que a gente acha alguma coisa por aqui. Pai, será que tem alguma casa aqui? Não tem ninguém. Posso ficar? Pode ter, né, Vi? Mas dura ela está aberta. É, as casas aqui são de veraneio. Então, ou o pessoal está hospedado ou não está, né? Não tem ninguém na casa. Então, vai que tem uma casa, né? Que esqueceram a porta aberta, a gente entra. Gente, é um parque, né, Vá? Eu estou indo para a ladeira bem alto. Ah, mamãe, eu estou com medo. Se a gente não achou uma casa. A gente vai ter que dormir no carro, né? Mas só que está bem frio, né, Vá? Tem gente, né? Agora de Natal até. Está bem acesa. Está bem acesa. Pera, pera, pera. Vai devagar aqui. Olha essa casa. Para aí, para aí, para aí para a gente ver. Olha, parece que não tem ninguém aqui. Porque está sem carro, ó. Foi a única que a gente viu sem carro. Vamos, Vi. Vamos comigo dar uma olhada aqui nessa casa, ao redor dela. Vamos ver se tem alguém. Está aqui super escorrega. Gente do céu. Nunca tinha andado assim na mesa. Gente, está muito escorregadinho. Vocês não fazem ideia ainda. A gente vai olhar lá na janela. Oi. Gente, eu acho que tem gente. Porque as luzes estão acesas. Vamos olhar nessa janela daqui de trás primeiro, né? Que é mais discreta. E aí, Vi? Olha, a luz está acesa, mas eu não estou vendo ninguém. Olha, mãe, não tem ninguém. Assim, está a luz acesa, mas não tem movimento nenhum. Será que a gente tem que vir para ela? Bora ficar achada, tá? Pode ser que essa porta do fundo esteja aberta. Olha, mãe, eu tenho ideia. Tem que estar vendo esse sino. A gente toca. Se tiver alguém e eles vêm, a gente sai correndo, tá bom? Até agora nada. Até agora nada. Olha ainda a outra janela. Olha, tem um jacuzzi. É, mas nem se anime, viu? Se anime só em dormir. Então dá para dormir. Olha, não tem ninguém aí. É o quarto. Isso é um quarto. Estou desejando essa cama. Mãe, isso daqui é tipo uma casa de férias. Se não tem ninguém, eles provavelmente não estão aqui. Bora tentar enfiar. Vai empagar. Gente, é uma mensagem secreta para vocês. Olha. Olha. Viva, está chuva. Vai estar frio. Gente, a Vivi não tem jeito, não. Olha. Olha que lindo, gente. Olha. Tem muita neve, olha. Ai, eu adoro neve, gente. Chegou aqui. É o meu pai, gente. Está muito frio, gente. Olha. Meu Deus. A porta está aberta. Abriu só. Meu Deus. Nossa. Olha, ficou chegante, né? Dá para ficar aqui. Vi, fecha a porta de qualquer jeito. Mas será que não tem ninguém aqui? Vi, a gente olhou. A gente deu uma geral aqui na casa, né? Ó, se tivesse alguém aqui, já tinha descido com a espingarda aqui na gente. Porque aqui é uma floresta isso, né? E, gente, se você gosta de vídeo de passão na noite em algum lugar, você tem que deixar o like agora. Gente, também me segue nas minhas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook, que vai estar aqui na tela. Gente, estou jogando aqui um joguinho com a clã de dois jogadores. É de atirar nesses bichinhos no espaço. Quem está ganhando? Eu. Eu. Não, eu. Eu estou com 3 mil, a Clô só está com 2 mil. Bora, Clô, você ainda tem chance. É. Vou para a fase 2. Go, my team. Vamos, Clô, Clô. Estou torcendo por você, Clô, Clô. Tá. Vamos lá, viu? Ela só entra e já morre. Ela pensa que está jogando. Clô, você não está jogando agora. Hã? Go, piu, piu. Ah, não, meu amor. O seu vai virar para o seu lado. Ela não sobe. Eu ganhei um bônus, gente. A Clô está com 2 mil e 350. Ixi, quase que morreu. Ele está com 14 mil. Meu Deus. Ai. Não. Agora é a Clô Clô. Gente, eu estou com 15 mil. A Clô está com 2 mil e 350. Vamos lá, Clô Clô. Vê aí para não... Não já morreu. Está até demorando. Vai, Clô Clô. Isso. Uau. Ah, não. O que foi que aconteceu, Clô? Eu explodi ela. Olha o que está passando na televisão. Alguém gosta? Eu. Harry, Clô. Gente, agora eu acabei de jogar a canção e eu vou tomar banho. Eu acabei de tomar banho e agora eu vou tomar um chocolate quenzinho. A gente foi no supermercado e comprou umas coisas aqui para casa. Porque esse vídeo foi trollagem. Isso não é uma cabana abandonada. Gente, claro que a gente não ia tentar entrar em a cabana aleatória. Você vai ser preso se você fizer isso. Gente, a gente trollou vocês. Trollamos vocês porque nós adoramos trollar aqui no canal. Vocês sabem, né? Então é isso. E agora? A gente comprou um monte de fruta, comida aqui. Nós vamos passar alguns dias aqui. E o próximo vídeo, se vocês quiserem, vai ser um tour dessa cabana. Gente, essa cabana é muito legal. E eu tenho certeza que vocês vão adorar ver. Gente, eu vou preparar aqui meu café. Café não. Chocolate quente. Focar o pó. E agora? Olha que delícia. Gente, cheiro bom. Vocês não conseguem cheirar, mas... É muito bom. Agora eu vou misturar. Espera aí. Misturar, misturar um pouquinho mais. Aí. Colocar a tonta. Tá bom? Deixa eu provar agora. Deve estar bem quente. É. Tá bom? É bom. Tá gostoso? Só que tá quente. Então eu vou esperar e estirei um pouco. Uma hora depois. Gente, eu tô aqui jantando aqui. A gente tá jantando aqui sushi que nós compramos no supermercado. Tá muito frio como vocês viram lá fora. E a gente não quer sair pra comer. Além da viagem, que foi muito longa, né? A gente concluiu. Tá aqui jogando iPad com o papai. Ai, Clói, dá um oi. Dá um oi. Oi. O que é que você tá fazendo, Clói? Desenhando? Quem é essa? Amado descendentes. Ficou linda. Agora... Tá na hora de alguém... Dormir. Quem é? Eu, a Clói. Olha que a gente tá pronto pra dormir. Clói já tá dormindo. E amanhã tem que dormir agora pra amanhã. E amanhã tem muita neve. Será? Sim. Sim, eu acho. É porque, gente, não tá nevando mais. Então eu acho que a única neve vai ter amanhã. É que caiu. Foi a de hoje. Já caiu. Não foi tanto. Mas pode ser que neve amanhã. Talvez neve mais durante a noite. Tomara. Se nevar... Aí vai ficar um monte, né? Quando a gente acordar. Mas pelo menos já deu pra brincar hoje um pouco, né? É. É mesmo. Eu aproveitei. Já deu pra aproveitar um pouco. Gente. Conheci, gente. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.